uma pequena biografia, uma mini biografia, eu divulguei, mas normalmente eu faço a introdução da pessoa com a biografia um pouco maior. Então, no dia anterior, eu entro na internet e procuro ver informações sobre a pessoa, de modo que eu vou falar um pouquinho mais do que aquilo que você colocou lá na sua biografia. Está bem. Mas aí eu tenho que esperar um pouco mais, mas uns dois a três minutos para nós podermos começar. Muito bem, Cid. É isso mesmo. Muito bem, Cid hoje. Também, depois de tanto tempo, essa insistência aí que tem que dar tolerância. Já temos dez pessoas a mais do que na hora que você queria começar. Está bom, está bom. 53. 43 para 53. Certo. Beleza. Mas eu tenho na memória que a Thaisa tinha sido aluna da PUC, estudante da PUC. Eu pensava, ela fez a graduação na PUC, mas não. Aí eu descobri ontem que não. Mas eu fiz o mestrado lá. É, eu fiz o mestrado, exatamente. Bom, agora estamos com 57, dois minutos à frente. Eu acho que posso começar com a introdução aí, que não vai ser muito longa, mas eu vou começar. Então, a palestrante de hoje, então, é a professora Thaisa Stork Begman. Ela trabalha em Astrofísica Extragaláctica. Ela fez a graduação em Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o mestrado na PUC do Rio, o doutorado na Universidade de Maryland. Depois disso, fez alguns estágios de pós-doutorado em diferentes lugares. Eu anotei aqui um estágio, eu acho que de um ano, não tenho certeza, mas no Smithsonian Center for Astrophysics, em Harvard. Eu acho que eu morei vizinho desse instituto, na certa época. Tem a Garden Street, e a identificada é Garden Street. Bom, a Thaisa é professora titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é pesquisadora de CNPq, nível 1A. E tem alguns títulos, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, membro da TUAS, que é a Academia Mundial de Ciências. Ela tem o título de comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico, e, em 2015, ela foi premiada pela L'Oreal Unesco, com uma distinção grande. Eu tenho que dizer um pouco sobre isso. A L'Oreal tem um programa, tem um programa brasileiro e tem um programa internacional. Todo ano é indicada uma pessoa, uma mulher, de cada um dos cinco continentes. E, em 2015, foi a Thaisa que foi indicada. Esse é um programa que existe já há muitos anos, na L'Oreal, eles começaram em 1998. E, recentemente, foi criado, então, um programa brasileiro da L'Oreal, de modo que, atualmente, além de indicação como esta, que a Thaisa recebeu, existe também indicação para pesquisadoras mais recentes, mais jovens. Mas com outra ênfase. Bem, a Thaisa tem uma participação aí na União Internacional Astronômica. Ela é presidente de uma das comissões da Comissão Internacional, que é uma comissão dedicada a estudo de buracos negros, supermassivos e evolução de galáxias. Eu fui olhar o que é essa comissão, e isso deve dar um trabalho enorme. São 408 membros nessa comissão. Eu não sei exatamente o que ela faz, mas, realmente, deve ser uma coisa trabalhosa. Bom, em termos de repercussão do trabalho, a Thaisa, ela, lá na Web of Science, ela tem cerca de 260 artigos, tem índice H51, tem mais de 11 mil citações, quase 12 mil citações. No Google Escola, ela tem um índice H65 e cerca de 20 mil citações. A Thaisa, ela orientou mestrado, 10 mestrados, 14 doutorados, tem 8 pós-doutorados. Espero que esses números estejam atualizados. E, como eu já falei inicialmente, ela foi membro do Comitê de Física e Astronomia, pelo menos em duas ocasiões. Em uma das ocasiões, nós trabalhamos juntos. Eu estava nesse comitê também. Bom, o tema de hoje, então, é o tema, o título da palestra, vocês já viram, é Buracos Negros Supermassivos. Qual a sua importância no universo? E eu quero dizer que esse tema foi escolhido porque, se alguns não lembram, o Prêmio Nobel de 2020 foi exatamente baseado nisso aí. e eu achei que a Thaisa é a pessoa, talvez a pessoa brasileira, mais dedicada para falar sobre isso. Então, eu convidei, ela aceitou e eu agradeço desde já, então, por ela ter aceito. Então, Thaisa, essa é a introdução que eu tinha pensado fazer. Por favor, agora, a palavra é sua. Muito obrigado, Cid. Obrigada a todos. É um prazer estar conversando aí com vocês sobre o meu tema de pesquisa. Então, eu vou começar a apresentação. Então, o tema é Buracos Negros Supermassivos, qual a sua importância no universo? Então, gostaria de começar falando, né, que a gente tem mais de 100 bilhões de galáxias no universo. A gente infere isso a partir de imagens, por exemplo, essa aí, que é o Hubble Ultra Deep Field, que o Hubble ficou apontando para uma região vazia, aparentemente vazia no espaço, por vários dias, e uma região vazia mostrou que tinha milhares de galáxias. Como essa região é bem pequenininha, quando a gente extrapola, né, para todo o ângulo sólido do universo, a gente chega a essa estatística aí de mais de 100 bilhões de galáxias no universo. E cada uma delas, dessas 100 bilhões de galáxias, tem no seu centro um buraco negro supermassivo, né, além das suas, mais ou menos, 100 bilhões de estrelas, o mesmo número de 100 bilhões. Então, eu vou, nessa apresentação, então, falar, primeiro, o que é um buraco negro. A gente tem dois tipos principais, embora tenha os intermediários também, mas vou falar dos estelares e os supermassivos. Usar essa sigla, esse supermassive black hole, que é em inglês, né, falar de como que a gente observa, e daí falar um pouco do meu trabalho, que na alimentação dos buracos negros supermassivos, depois vou falar da importância dos buracos negros supermassivos na evolução das galáxias, e, de novo, um outro trabalho, que é a retroalimentação dos buracos negros supermassivos, falando um pouquinho de outras coisas, vou mencionar o Nobel também, e a primeira imagem do horizonte de eventos do buraco negro. Então, de uma maneira bem simplificada, o que é um buraco negro, né, então, o buraco negro, digamos, regido pela principal lei, né, física do universo, que é a gravidade, né, então, na concepção de Newton, né, a gente tem uma força, a força gravitacional, que é proporcional à massa, ao produto das massas dos objetos, inversamente, proporcional ao raio do objeto que está segurando a massinha M, né, então, aqui a gente tem uma representação da Terra, né, então, a força gravitacional na Terra é o nosso peso. O que que acontece se a gente aumenta a massa desse objeto, como a Terra, e diminui o raio, né, a gente vai aumentando, aumentando a massa, e vai diminuindo, diminuindo o raio. A força vai aumentando, 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 e a pergunta é, onde é que vai parar? Justamente num buraco negro. E o buraco negro acontece quando a velocidade de escape de uma região, né, em que está toda a massa concentrada, é igual à velocidade da luz. E a gente pode calcular qual é o raio dessa região, que é o famoso raio de Schwarzschel, que fica igual a 2 de M sobre C ao quadrado, né, onde M é a massa do objeto, G é a constante gravitacional, e C é a velocidade da luz. Esse raciocínio já foi feito por o John Mitchell e Laplace, que eram cientistas dos anos 1750 a 1800, e eles chamaram da estrela negra, né. Então, esse conceito não é novo, já tinha sido aventado. Na concepção einsteiniana, né, em que a gravidade é dada pela curvatura do espaço-tempo, né, Então, nessa concepção de Einstein, os objetos e a luz seguem trajetórias curvas de acordo com as equações de campo de Einstein, né, porque a gravidade, então, curva o espaço-tempo, tendo uma massa e energia, a gente tem que isso curva o espaço-tempo e a curvatura se relaciona com a massa e energia através da equação de campo de Einstein, que é essa aí. Uma propriedade bem característica dos buracos negros é o chamado horizonte de eventos. É uma superfície imaginária, né, a partir do qual nada escapa. Então, é a superfície definida pelo raio de Schwarzschel. É uma superfície esférica imaginária e o raio, então, dele é dado por 2 gm sobre c². E, então, a gente vê que o raio de Schwarzschel ele é bem fácil de calcular, é só ter a massa do objeto, né, a gente tem o raio de Schwarzschel de um objeto. Então, por exemplo, a Terra, se a gente quisesse transformar ela num buraco negro, teria que comprimi-la a 9 milímetros, a uma esferinha de raio 9 milímetros. O Sol, por sua vez, teria que comprimi-lo a 3 km, lembrando que ele tem um raio de 700 mil km. E, lá no centro da Via Light, a gente tem um buraco negro supermassivo, que a gente já sabe hoje em dia, que tem uma massa de 4 milhões de massas solares, então, proporcionalmente, a gente pode calcular qual é que é o raio de Schwarzschel e isso dá 12 milhões de quilômetros. Então, o horizonte de eventos, o raio do horizonte de eventos do buraco negro supermassivo da Via Láctea tem esses 12 milhões de quilômetros, que é mais ou menos 10% da distância do Sol até. Então, agora, aproveito já para falar do prêmio Nobel de 2020, né, falando da teoria, né, então, os buracos negros, o Roger Penrose, um dos ganhadores do Nobel, de 2020, ele mostrou que buracos negros resultantes do colapso de estrelas realistas, né, ou seja, não perfeitamente atmosféricas, são soluções das equações de campo de Einstein. Então, essa foi uma das maiores contribuições que ele fez, né, para essa área, e ele já ganhou outros prêmios, é um pesquisador muito premiado, né, e por isso ganhou o prêmio Nobel por esse seu trabalho na teoria de buracos negros. Mas eu, por exemplo, trabalho com observações, então, vou focar agora nas observações, e como é que a gente estuda o universo, né, um astrofísico, que nem eu, uma astrofísica. A gente estuda o universo a partir da radiação que a gente observa emitida pelos astros, né. Muito embora, eu tenho que fazer um parênteses, né, tenha hoje em dia um novo canal, que são as ondas gravitacionais, que foram, tem sido recentemente detetadas pelos laboratórios ou observatórios de ondas gravitacionais, o LIGO e o VIRGO, né. Mas, por enquanto, tanto o LIGO como o VIRGO, eles não têm, eles não têm um intervalo de frequência necessária para detetar ondas gravitacionais de buracos negros supermassivos. Eles detectam somente colisões de estrelas de neutrons e de buracos negros estelares, né. Então, eu preguei isso aqui mostrando, né, que aproximadamente, atualmente, são mais de 50 fontes já detetadas pelo LIGO e VIRGO, e aqui embaixo mostra, né, que a gente tem LIGO, VIRGO, Nêutron, Stars, então estrelas de neutrons colidindo, dando a outra estrela de neutrons. deixa eu perguntar se tá tudo certo, estão me ouvindo? Tá, tá tudo ótimo. Tá. Então, a gente tem as estrelas de neutrons detetadas pelo, a colisão de estrelas de neutrons detetada pelo LIGO e o VIRGO, né, e a gente tem as amarelinhas, a electromagnetic e neutron stars, então é detetadas por radiação, tá. Depois, a maioria das fontes são essas azuis e a maioria são buracos negros estelares, né, então a gente tem electromagnetic black holes e aqui no eixo vertical é a massa, né, então uma massa solar, duas, cinco massas solares, dez massas solares, vinte. Então, hoje em dia, a gente tem que a maioria, né, dos buracos negros detetados pelo LIGO, VIRGO, né, quer dizer, a maioria das fontes são buracos negros que são essas azuis, então aqui mostra que a gente tem a colisão de dois buracos negros de relativamente alta massa, vinte massas solares, por exemplo, e vai dar um de quarenta e poucos, né, então a gente tem um record aqui que uma colisão que deu bem grandão aqui de cento, sessenta massas solares. Então a gente já tem essa nova janela, né, de observação do universo, mas isso ainda só existe para os buracos negros estelares. Então, para os buracos negros supermassivos, a gente tem que continuar com a radiação eletromagnética, mas aí vem a pergunta, né, os buracos negros não emitem radiação, então como que a gente observa eles? Então, a situação é a gente observar a luz de objetos em órbita deles, né, então a gente não observa o buraco negro direto, mas consegue observar objetos em órbita. Então, falar dos dois tipos principais agora, que é os buracos negros estelares, a gente hoje em dia conhece como é que as estrelas evoluem, e estrelas com massas, que se formam com massas mais do que 15 vezes a massa do Sol, elas acabam sua vida explodindo, né, numa explosão de supernova, mas na verdade essa explosão começa com uma queda das camadas externas sobre o caroço e produz uma implosão do caroço, aí que se gera o buraco negro, né, e daí a gente tem, então, como remanescentes dessas explosões, os buracos negros estelares. Então, a primeira observação de um buraco negro estelar, que hoje em dia já está, digamos, confirmado, né, não tem outra solução para ele, foi a fonte de raios-x chamada signo X1. É uma estrelinha que tem uma imagem aqui na região da constelação do Cisne, ela está aqui, a imagem dela no ótico, é uma estrelinha azul que a gente enxerga, mas ela é uma fonte de raios-x que estrelas normais não emitem tanto raios-x, né, e à medida que se estudou essa fonte, se concluiu que é uma estrela azul gigante, mas ela, por espectroscopia, a gente observa que ela não está parada, ela está orbitando um ponto, um centro de massa fora da estrela, né, e essa massa dá para a gente calcular pela órbita da estrela, tem 15 vezes a massa do Sol, né, e também a gente vê que se forma, né, ao redor desse objeto, né, um disco, que a gente chama um disco de acreção, que na verdade é a massa capturada das camadas externas da estrela, que é muito grande, então a gravidade desse buraco negro na vizinhança da estrela ganha da gravidade da própria estrela e puxa as camadas externas, que tem, que tem um momento angular em relação ao buraco negro e daí por isso forma um disco que a gente chama de disco de acreção, tem gente que diz que é disco de acréscimo, eu gosto de chamar acreção, então esse disco, o gás vai espiralando em direção ao buraco negro e vai esquentando, chega a temperatura de cerca de 100 milhões de graus e emite em raio-x e além disso também a gente vê emissão de jatos que são observados em ondas de rádio. Então essa foi a primeira observação e a gente tem outros já conhecidos, só que a gente só consegue ver o buraco negro se tiver uma estrutura assim, alguma coisa orbitando ele. E a estimativa que a gente tem, embora a gente não tenha observado toda essa quantidade, que deva ter cerca de 100 milhões na Via Láctea, 100 milhões de buracos negros estelares na nossa própria galáxia, que é o fim da vida dessas estrelas massivas. Ok, agora vamos falar do buraco negro supermassivo, o que são esses buracos negros supermassivos? Bom, eles têm massas que variam de 1 milhão a 1 bilhão de vezes a massa do Sol, então passamos de 15, que é o estelar, para 1 milhão, que é o supermassivo. Hoje em dia se debate também os buracos negros de massa intermediária, mas que eu não vou falar muito sobre eles, mas que parecem existirem aglomerados de estrelas. E os mais massivos chegam a 1 bilhão de vezes a massa do Sol, tem alguns que até passam essa massa. E eles estão no centro das galáxias. Aqui a gente tem um modelo de um buraco negro com um disco de acreção. Então, essa é uma imagem bem, digamos, divulgada, então a gente está vendo o disco de perfil e a gente então enxerga essa estrutura que parece um anel, mas na verdade é o disco aqui em cima é a parte de trás do disco de acreção que sofre efeito de lente gravitacional, então a luz daquela parte de trás se curva e a gente enxerga como se enxergasse a parte de trás do disco dobrada aqui para cima do buraco negro e a parte de baixo do disco dobrada para baixo. Então esse é o efeito de lente gravitacional que sofre a luz ao passar na vizinhança do buraco negro pelo grande campo gravitacional. Eu até tentei colocar um vídeo aqui do YouTube e até parece que vai se eu colocar aqui para mostrar também uma simulação uma simulação disso aí. Olhando de diferentes orientações se a gente pudesse circundar o buraco negro e o disco de acreção. Ele não foi, não sei se para você ele está aparecendo. Para a gente não. Ah, tá bom, ele só foi para mim, eu tinha que, vai ser meio complicado para mim descobrir como é que fazer isso. Eu consegui ir daqui mas não vou ir para vocês, né? Então vai ficar gravado aqui, quem quiser usar o link depois pode olhar mais tarde, tá? Para não atrasar eu vou seguir. Tá bom. Então a gente tem essas simulações mas agora vamos de novo para as observações, né? Então, quais foram as primeiras observações, né, dos buracos negros supermassivos. Na verdade, os primeiros objetos que hoje em dia a gente sabe que tem um buraco negro supermassivo lá no centro responsável por uma grande quantidade de emissão de energia são os quasares. Os quasares podem ser considerados os objetos mais luminosos do universo. Eles foram descobertos na década de 1950 através de emissão em rádio. Eles tinham uma forte emissão em rádio quando se ia olhar no telescópio óptico, né? Se via, parecia ser uma estrela mas uma estrela não tem aquela emissão rádio e daí ficou com esse nome quase stellar radio source que é a quasar, né? E depois com o tempo se estudando a natureza deles se descobriu que eles estavam a distâncias muito grandes e quando a gente corrigia pela distância, né? A gente via que a luminosidade intrínseca deles era da ordem de mil vezes a luminosidade da Via Láctea inteira da nossa galáxia inteira que tem mais de 100 milhões de estrelas. A partir de 1990 com o lançamento do telescópio espacial Hubble a gente começou a definir que na verdade os quasares tinham uma nebulosidade ao redor deles, né? Que aparece aqui nessa imagem. Um pouquinho o cursor não está se mexendo. Tá. Então aqui a gente tem a luz do quasar que em imagens no solo só se via uma estrelinha que é essa parte mais brilhante com o telescópio espacial que tem uma qualidade de imagem muito melhor porque está acima da atmosfera se conseguiu a ver que tinha galáxia ao redor, né? Então chegou-se à conclusão que os quasares são na verdade núcleos de galáxias, né? Então qual é o cenário? Então a pergunta é da onde vem a energia dos quasares? Então a ideia é que a energia vem da massa capturada por um buraco negro supermassivo. Então a massa capturada forma um disco de acressão aqui a gente tem uma concepção artística do disco de acressão mas é então a massa por conservação de um momento angular ela forma esse disco. Pela energia gravitacional liberada de um objeto que vem do infinito e cai no campo gravitacional do buraco negro isso aqui é fácil de calcular que tem uma grande quantidade de energia liberada essa energia acaba aquecendo o gás que daí vai emitir radiação e também a gente vê a emissão de jatos e ventos às vezes desse disco. Quando a gente faz as contas a gente vai concluir o seguinte que se tu captura uma massinha M por um buraco negro a energia gravitacional liberada chega a ser a 10% a energia de repouso da massa acretada. então isso aí é uma eficiência enorme né então essa conta também é fácil de fazer mas não vou ter tempo e essa energia né é suficiente então para explicar por exemplo porque que um buraco negro ou um disco de acreção em torno de buraco negro emite toda aquela radiação que a gente vê nos quasares e aqui eu faço uma comparação com o que a gente conhece de mais eficiência aqui na terra mais eficiente aqui na terra e que é também a fonte de energia das estrelas e do sol né que é a energia da fusão nuclear né então hoje em dia a gente está tentando controlar a fusão nuclear aqui na terra e nas estrelas elas acontecem como no sol e a eficiência né da energia nuclear é somente né 0,007 né então a eficiência da acreção de matéria um buraco negro é muito maior do que da energia nuclear então a gente pode dizer que um buraco negro mais um disco de acreção seria o mais eficiente gerador de energia do universo paradoxalmente né as coisas somem lá dentro mas a gente consegue gerar energia pela essa captura da matéria então agora eu vou falar das galáxias ativas né que seria uma classificação genérica para as galáxias que tem esse núcleo ativo né então o Quasar é uma galáxia ativa né só que ela é uma galáxia ativa muito luminosa e bastante distante tem energia ou luminosidade 10 na 46 ergs por segundo estão em geral a bilhões de anos-luz mas a gente também tem galáxias mais próximas menos ativa com luminosidade menor então eu gostaria de dizer que por exemplo embora a gente saiba que a maioria das galáxias tem um buraco negro no centro em cerca de 90% delas ele está inativo ou com baixíssima atividade ou seja porque não tem matéria sendo capturada a energia emitida nos fasares só acontece porque a gente tem captura de matéria então a galáxia é ativada vira uma galáxia ativa quando o buraco negro supermassivo captura a matéria então aqui tem um exemplo de uma galáxia ativa mais próxima que a gente vê a galáxia ela está somente 12 milhões de anos-luz de distância que é a Centaurus A que é uma fonte de rádio mas emite também jatos de raio-x que é essa luz aqui meia magenta aqui que está aparecendo é uma galáxia cujo buraco negro foi ativado porque ela é uma galáxia elítica gigante e está engolindo uma galáxia espiral e a gente vê aqui o disco da galáxia espiral então essa é uma galáxia ativa próxima então para a gente entender o meu trabalho eu queria mostrar para vocês um pouquinho qual é que é o modelo que a gente tem de como é que se dá essa atividade nuclear no centro das galáxias então a gente tem lá o buraco negro a gente tem um disco de acreção então aqui está em unidades logarítmicas então aqui é log de distância em parsec parsec é uma distância que a gente usa em astronomia que é 3.26 anos-luz então o buraco negro bem pequenininho aqui 10 na menos 5 parsecs o raio do horizonte de eventos dele e depois entre logo depois a gente tem um disco de acreção que é aquele disco que é um disco de plasma de temperatura altíssima então é mais de 100 mil graus né e depois a temperatura vai baixando até o ponto em que a gente tem recombinação e começa a ter linhas de recombinação então a gente tem nuvens de gás que a gente chama região de linhas largas então isso aí já está a 10 na menos 2 parsec que é mais ou menos o raio da da broadline region que a gente chama região de linhas largas então essas nuvens elas estão orbitando o buraco negro e elas emitem linhas de emissão que permitem que a gente faça um estudo da órbita delas né então eu queria mais falar dessa região aqui interna né e depois a gente tem nas galáxias mais próximas tem um toroide de poeira aqui que não vai nem nem vai dar pra me falar muito sobre ele mas então uma maneira da gente estudar o buraco negro supermassivo é estudar essa região aqui bem próxima a ele ela que a gente chama região de linhas largas que emitem linhas que indicam velocidade quando a gente usa as linhas de emissão pra determinar a velocidade do gás indicam velocidade de dois mil mais de dois mil quilômetros por segundo então aqui vou falar então começar a falar do meu trabalho eu andei eu trabalho com a Broadline Region e também com a Narrow Line Region tá então começando com a Broadline Region eu tenho trabalhado em monitoramento espectroscópico dessa região de linhas largas que é a Broadline Region em galáxias ativas então atualmente eu estou com uma colaboração que a gente está usando o telescópio espacial Hubble e também telescópios terrestres o Gêminis e outros né medindo a partir dos perfis a geometria perfis das linhas de emissão e a cinemática da Broadline Region pra inferir a massa do buraco negro supermassivo então eu quero só mostrar um exemplo de um trabalho que eu já realizei há um tempo atrás na verdade essa galáxia é a galáxia favorita minha a NGC 1097 é uma galáxia bem bonita aqui tá a imagem dela né e aqui no centro eu descobri sem querer observando essa galáxia uma emissão aqui de um ponto não resolvido né que mostrou a presença de gás andando a altíssima velocidade então a gente enxergou justamente essas linhas né então aqui eu mostro como é que é feita a absorvação através do aqui a gente usou fenda longa espectrógrafo de fenda longa mediam o espectro da região nuclear e dois espectros vizinhos e esse é o espectro da região nuclear aqui em cima né embaixo é o espectro vizinho essas linhas pra baixo são as linhas de absorção que é resultado do conjunto de estrelas que tá lá no centro da galáxia superposta essas linhas de absorção tem linhas de emissão que são as pra cima né que são emitidas pelo gás então essas que a gente usa pra obter a cinemática do gás então aqui essa linha aqui essas estreitas aqui são linhas que tem uma largura estreita significa que elas tem uma velocidade que vai de 100 200 300 km por segundo uma velocidade orbital nesse sentido agora quando eu medi isso aqui isso aqui era uma linha essa linha estreita mas uma linha dela muito alargada né e quando a gente faz um modelo pra explicar essa linha então aqui eu tô fazendo um zoom daquela linha nós chegamos à conclusão que essa linha larga que é isso aqui ó esse morro aqui essa linha que deveria ser estreitinha que nem essa virou super alargada né e como é que a gente entende o que que é a origem dela então nós fizemos um monitoramento e vimos que inclusive ela variava e fizemos um modelo que essa linha era produzida por um disco ou seja na verdade são as nuvens da Broadline Region que estão numa forma distribuídas num anel então isso aqui é um modelo aproximado onde eu usei como se fosse um anel contínuo né agora a gente já tem modelos mais sofisticados de fazer nuvens individuais mas então aqui vou passar o filmezinho mostrando o que que a gente consegue obter desse monitoramento então aqui eu tô mostrando o modelo à esquerda e o perfil que ele produz ou seja no espaço quando eu tiro um espectro desse disco e desse gás que tá girando nesse anel quer dizer ele vai produzir essa linha muito alargada na verdade então é gás que tá vindo na nossa direção que produz um pedaço em blue shift e gás que tá se afastando de nós que produz um pedaço em red shift e a largura do perfil dá essa velocidade bem alta que chega a 10 mil quilômetros por segundo nesse caso né e a gente conseguiu então dizer o seguinte que esse que esse que esse anel em rotação tem um raio que vai de 200 raios de Schwach até 800 raios de Schwach só que ele ficou ele começou bem brilhante depois ele ficou muito fraquinho né e então a gente conseguiu determinar a distância que tá esse gás girando em torno do do buraco negro tá tudo certo tudo certo aí estão me ouvindo estão acompanhando estamos tá sim ok então não sei se ficou claro o que eu fiz aí né mas a partir de espectros né a gente consegue estudar como é que o gás tá distribuído o movimento dele a geometria dele e esse trabalho foi feito esse trabalho desse tipo tem sido feito nos nossos observatórios que o Brasil tem acesso eu fiz no SOAR que é 30% brasileiro no Blanco que foi como visitante e o Gêmini que é atualmente 6% brasileiro né então o Gêmini o Blanco tem um telescópio de um espelho de 4 metros assim como o SOAR e aqui vocês vejam o Gêmini tem um espelho de 8 metros né então pela proporção vocês veem eu tô aqui embaixo né e aqui então é o grande espelho do Gêmini eu também tenho trabalhado recentemente com o ALMA Atacama Large Millimetric Array né que são 66 antenas lá no no deserto de Atacama numa altitude de mais de 5 mil metros né em que então a gente faz observação na faixa milimétrica pra evitar o vapor d'água lá em cima né e com o telescópio espacial Rampo gostaria de falar de um pouquinho mais de outros outros trabalhos pode fazer uma pergunta pode como o Cid disse que quem ficar impaciente pode fazer uma pergunta é bom é bom depois esquece eu estive no ALMA há 10 anos quem estive lá naquela negociação pra fazer o acordo com a ESI né ah sim pois é a pergunta é a seguinte você pra fazer essas observações para medir espectro o que quer que seja você tem que ir lá ou você atualmente consegue de uma estação de trabalho na universidade ou mesmo de casa acompanhar o que está acontecendo fazer medidas de espectro por exemplo sim a modalidade mais usual hoje em dia é é como se fosse nos telescópios espaciais assim a gente tem que preencher um formulário uma fase 1 que a gente chama que é fazendo o teu projeto e daí vai ser julgado pelo mérito etc daí se é aprovado a gente parte pra fase 2 que é quase a gente preencher um programa no computador e fazer o computador lá executar um script que tem todo todo o planejamento das observações então na verdade eles gostam que a gente vá de vez em quando mas a maioria das observações hoje em dia são feitas no modo fila e é uma pena que a gente não conseguiu se associar ao ESO porque a gente consegue através de colaboradores usar o instrumento mas a gente não consegue ser líder de um projeto não consegue botar os estudantes da gente fazer um projeto da gente então foi bem lamentável a gente não ter conseguido participar do ESO mas respondendo a sua pergunta é assim que a gente faz em geral é no modo fila mas a gente pode ir lá também e acompanhar né a observação mas usualmente é o modo fila porque obrigado nada tá então aqui é meu grupo de pesquisa já isso aí é uma foto um pouquinho mais antiga mas alguns já foram embora outros chegaram mas tem bastante gente aí que trabalhou bastante comigo aí num projeto que a gente chama AGNIFS AGNIFS AGN que é Active Galactic Nuclei Integral Field Spectroscopy então um instrumento muito legal que eu comecei a usar com o GEMINI é esses Integral Field Units né o que que significa isso vocês devem estar assim familiarizados o que que é então uma imagem e o que que é um espectro né então um espectro a gente vê como é que se comporta a emissão em função do comprimento de onda né e uma imagem então bidimensional o que esses IFUs fazem é juntar os dois ou seja a gente tem um como se fosse um cubo de dados a gente chama né então a gente tem imagem mas tem informação espectroscópica de cada ponto da imagem e isso é maravilha é uma maravilha pra gente estudar várias coisas né a gente por exemplo pode cortar esse cubo em diferentes comprimentos de onda e ver a imagem do objeto em diferentes comprimentos de onda ou eu quero só o espectro do núcleo eu pego o espectro do núcleo então a gente tem assim aumentou muito mais o número de informações que a gente tem de um objeto né e são ideais pra fazer cinemática então bom aqui então eu vou fazer um uma espécie de um overview de trabalhos que eu tenho feito que a gente tem usado esse ZFU nós estamos observando galáxias interação entre galáxias então aqui são são as duas principais autoras dos trabalhos né então a gente começou com imagens do Hubble que são imagens que mostram o gás e a gente pegou uma amostra de galáxias interactuantes e que tem uma emissão que a gente chama de Mega Maser de oxigênio OH e daí uma hipótese de que essas colisões entre as galáxias estariam provocando atividade nuclear e então esses objetos ainda não eram conhecidos como galáxias ativas e a gente achou que pelo menos metade delas são e cada vez a gente está vendo mais galáxias ativas surgindo então aparentemente nós estamos pegando a atividade em geral é baixinha essa hipótese de que realmente a gente está vendo o AGN sendo despertando ou seja a matéria está indo lá para alimentar o buraco negro a gente também aqui fez um trabalho há um tempo atrás e agora eu tenho outro trabalho semelhante que a gente por exemplo descobriu nessa galáxia que tinha uma galáxia anã caindo nela então eu fiz um estudo espectroscópico no IFU na verdade foi liderado pelo Fischer colaborador e a gente chegou à conclusão com a cinemática que realmente a galáxia estava caindo e daí despertou de novo o buraco negro então é como despertar o buraco negro pode ser por interação e aqui a gente está vendo por captura de uma galáxia anã um outro trabalho que a gente está fazendo com esses IFUs aqui é um exemplo bem na região central das galáxias nós estamos conseguindo ver movimento das estrelas isso aqui significa redshift blueshift significa que a gente tem um campo de rotação isso aqui é um modelo que a gente faz quer dizer na verdade estrelas aqui estão vindo na nossa direção aqui a gente representa em velocidades negativas blueshift e se afastando aqui quando a gente vai comparar o campo de velocidade do gás com das estrelas nós conseguimos ver uma distorção no campo de velocidades e a gente chegou à conclusão que a gente está vendo espirais nucleares fazendo gás ir para o centro da galáxia então é uma outra maneira que a gente tem de estudar a alimentação do buraco negro nessas escalas aqui da ordem de 100 pássaros recentemente já no ano de 2019 eu publiquei junto com um ex-aluno que agora é a professora Alas Normiller um review na Nature Astronomy que mostra como é que a alimentação dos buracos negros em diferentes escalas então para resumir assim o review é que a gente então chega à conclusão que a interação entre galáxias colisão entre galáxias é um bom caminho para tu despertar um buraco negro dentro das galáxias existem barras e braços espirais que também podem transferir matéria para o centro nós fizemos bastante trabalho em escalas de 100 parsecs onde a gente concluiu que espirais de gás e discos compactos observado em gás ionizado e molecular essas espirais estão levando o gás para alimentar o buraco negro com o ALMA dá para a gente chegar a uma resolução de 10 parsecs e também a gente vê a mesma estrutura espirais então o gás vai espiralando lá para o centro para alimentar o buraco negro até que chega ao parsec central daí vai para aquele outro trabalho em que a gente vai para a Browning Region a gente tem o disco de acreção e tem um toroide de poeira que eu não vou poder falar sobre ele então aqui também daí eu aproveito a mencionar então a gente tem a alimentação do buraco negro em diferentes escalas e daí a pergunta será que a gente já viu o horizonte de eventos e daí então lembrar da famosa imagem feita pelo telescópio de horizonte de eventos que foi em 2019 em que eles tiveram que juntar vários telescópios sobre a superfície da Terra para simular uma antena gigante praticamente do diâmetro da face da Terra da seção círculo da Terra então aqui tem vários telescópios e essa antena gigante seria necessário para poder observar o horizonte de eventos da Via Láctea e da Galáxia M87 a gente ainda está esperando a imagem no caso da Via Láctea mas da M87 a gente já tem e eles recuperaram imagens intermediárias e conseguiram fazer esse gif aqui mostrando o que a gente está vendo aí está vendo o gás bem próximo ao horizonte de eventos está vendo a turbulência dele e está alimentando o gaco negro então essa foi a primeira imagem já conseguida de um digamos da sombra do horizonte de eventos então a gente na verdade está vendo o gás ali bem pertinho do buraco negro bem pertinho do horizonte de eventos voltando ao prêmio Nobel de física eu só falei do Roger Penrose que trabalhou na teoria dos buracos negros então falar rapidamente do Gensel e da Andrea Gass o que eles fizeram eles observaram o centro da Via Láctea mas ao contrário por exemplo eu falei para vocês que eu estudo o gás como é que o gás vai lá para o centro como é que ele chega bem perto do buraco negro na Broadline Line Region por exemplo no caso da Andrea Gass e do Heiha Gensel eles observaram o centro da Via Láctea e o que eles podem fazer no centro da Via Láctea é observar estrelas individuais então ou seja a gente não consegue observar o buraco negro mas pode observar a órbita de objetos em torno do buraco negro a Via Láctea é a única galáxia em que a gente consegue observar órbitas individuais de estrelas em torno do buraco negro e esse foi o trabalho então que deu o Nobel para a Andrea Gass e o Heiha Gensel então aqui é só para mostrar uma imagem do centro da Via Láctea no infravermelho e raio-x porque a gente tem muita poeira na direção do centro da Via Láctea essa imagem tem uma escala de 50 anos-luz mais ou menos um diâmetro de 1800 segundos de arco se a gente faz um zoom-in para os 10 segundos de arco central e depois para os 0.5 segundos de arco central a gente enxerga as estrelinhas que eles acompanharam através da técnica de ótica datativa que é para corrigir é uma técnica que corrige as distorções produzidas pela atmosfera então eles conseguiram observar essas órbitas e tem uma estrelinha que é chamada de S2 cuja órbita é tão pequena quer dizer se conseguiu fechar a órbita dela e se conseguiu obter a massa de 4 milhões de massas solares para o buraco negro supermassivo da Via Láctea e um detalhe interessante da órbita dessa estrela é que o periastro o ponto de máxima aproximação da órbita está somente 17 horas-luz do buraco negro então a gente chega à conclusão que nenhuma estrutura estável poderia ter uma massa de 4 milhões de massas solares então por isso é considerado a evidência mais contundente da presença de um buraco negro supermassivo ali no centro da Via Láctea aqui tem filmezinho aqui seria o que eles observaram as estrelinhas se mexendo lá no centro no infravermelho para poder atravessar a camada de poeira e aqui então é um modelinho das órbitas dessas estrelinhas em torno do buraco negro que está representado com uma estrelinha branca nesse painel aqui então tá deixa eu andar porque ainda não falei da importância dos buracos negros na evolução do universo então eu quero terminar falando disso os buracos negros supermassivos então a gente sabe como se formam os estelares explosão de estrelas supernovas colapso do núcleo e os supermassivos então a gente vê que os quasárias que a gente sabe que tem um buraco negro supermassivo aquetando uma terra no centro a gente vê que eles a gente observa eles lá longe quase junto com as primeiras galáxias sendo formadas então os buracos negros supermassivos tem que ter se formado junto com as galáxias lá no início do universo há 10 de 10 a 13 bilhões de anos atrás e uma coisa interessante que se encontrou é que quando a gente calcula acho que eu vou passar isso aqui porque senão não vai dar tempo eu vou falar mais disso aqui função de luminosidade de galáxias significa a proporção de galáxias de diferentes luminosidades as observações mostram o seguinte se tu tem a luminosidade de uma galáxia crescendo tu tem bastante galáxia de pouca luminosidade e na medida que chega um valor fiducial aqui de 3 vezes 10 na 10 luminosidades solares a gente cai muito a função de luminosidade ou seja tem decresce o número de galáxias muito luminosas enquanto que a teoria prediria isso aqui só com a gravidade e a expansão do universo a teoria prediria essa linha vermelha então os modelos para explicar a função de luminosidade de galáxias qual é a proporção de galáxias de diferentes luminosidades tem que colocar um fator que impede a formação de galáxias muito luminosas e pouco luminosas então aqui eles conseguiram com a explosão de supernova como a supernova ejeta gás e empurra gás da galáxia para galáxias pouco luminosas essas explosões são suficientes para tirar o gás da galáxia e diminuir o número de de galáxias pouco luminosas e mas para grande luminosidades para a gente poder diminuir o número de galáxias muito luminosas a gente tem que entrar com um feedback ou seja e esse feedback é dado justamente pelos agentes o que é isso? uma galáxia ativa que produz radiação e jatos jatos que saem do disco de acreção ela empurra o gás da galáxia e impede que ela cresça muito então esse é o efeito de feedback que os modelos tem que incluir senão a gente não consegue reproduzir as galáxias como elas estão como a gente observa então tem que ter o efeito de feedback do buraco negro e isso é um trabalho que eu estou fazendo recentemente procurar por efeito cinemático desse dessas digamos esse feedback né então tem esses ventos que saem do disco de acreção e empurram o gás nas galáxias tá então só para mostrar um trabalho que a gente recentemente finalizou isso aqui é uma imagem de quasares relativamente próximos né então são galáxias ativas que estão a 3 de 3 a 4 bilhões de anos-luz de distância então aqui eu estou vendo uma galáxia as estrelas dela aqui parece até ter uma interação né com uma galáxia menorzinha quando eu olho o gás isso aqui é uma imagem de como as estrelas né então eu fiz observações com o Hubble um filtro só deixando passar a luz das estrelas quando eu deixo passar a luz do gás olha o que acontece o gás que é o oxigênio 3 que é o oxigênio duas vezes ionizado ele tem uma emissão que se estende a mais de 50 mil anos-luz de distância da galáxia né então isso aí é toda essa luminosidade desse gás é produzida pelo núcleo ativo né ou seja o quasar capturando matéria ionizando toda essa região que vai muito além da galáxia né quando a gente compara com a galáxia o gás ionizado vai muito mais mais longe então isso é um efeito de feedback do buraco negro né e a gente então tá tentando calcular qual é a potência através de observações com IFU então eu só tô mostrando aqui um resultado né a gente calcula qual é a taxa de ejeção de matéria em massas solares por ano e a potência dessa ejeção né modelos indicam que a gente teria que ter uma potência da ejeção que seja da ordem de 0,5% da luminosidade do AGN e a gente vê que os nossos resultados que são essas coisinhas azuis estão dando um pouco abaixo a gente só tem uma que tá no 0,5% outros trabalhos na literatura estão dando valores semelhantes ao que é necessário pra ter um feedback efetivo o nosso tá dando um pouquinho pra baixo e galáxias próximas dão valores bem mais baixos que são esses pontos verdes então é uma coisa que a gente ainda tá pesquisando agora fiz um pedido pro James Webb pra estudar com as áreas mais distantes ver se a gente consegue medir essa potência desse feedback aqui é um trabalho só pra ilustrar de um ex-aluno o Guilherme Couto que estudou essa galáxia rádio que tem uma emissão forte em rádio né então tem um buraco negro supermassivo ela tem um jato que é esse na cor magenta e tem também raio-x que é o azul né então aqui é uma fusão de galáxias também e tem essa emissão em raio-x e a gente estudou a região bem central com aqueles instrumentos integral field unit e a gente concluiu que tá tendo uma ejeção bipolar nessa direção aqui o edge shift blue shift a gente vê um aumento na dispersão de velocidades perpendicular a esse jato e a gente calculou a taxa de ejeção de matéria que dá 25 massas solares por ano é altíssima e uma potência que chega a 6% com uma barra de erro grande da luminosidade do AGN então essa aqui seria uma galáxia que tem um poder quer dizer uma ejeção que tem um poder disruptivo como necessário nos modelos Bom, então agora eu não sei nem se eu vou isso aqui é um pouco de detalhes sobre os resultados dos trabalhos científicos né mas eu acho que até deixei em inglês né então vou falar rapidamente né que o resultado desses estudos dessas ejeções a gente tem uma geometria bipolar velocidades que vão de 200 a 800 km por segundo taxas de ejeção até algumas massas solares por ano e a potência do AGN é menor né a potência do outflow é menor do que o necessário para ter efeito na galáxia para a maioria das galáxias tem algumas poucas só um terço tem um efeito poderoso a gente conseguiu medir a extensão dessas regiões ionizadas né e que o outflow quando a gente mede a cinemática ele não chega a ser a extensão toda da região ionizada e bom isso aqui existe essa correlação se a gente considerar um intervalo grande de luminosidade bom e nessa parte de inflows né então eu estudo inflows que é a alimentação e outflows que é a ejeção então aqui tem só alguns números que a gente conseguiu as velocidades de inflows 100 km por segundo as taxas de inflow vai de 0.1 algumas massas solares por ano as massas de gás massa de gás molecular gás ionizado então a gente conclui que tem uma coevolução a taxa de ação do buraco negro é da ordem de 10 na menos 3 massas solares por ano nas galáxias mais próximas enquanto que o inflow para a galáxia é uma massa solar por ano então isso aí é também um detalhe mais sofisticado que não vou ter tempo de explicar porque já estamos chegando ao fim só queria mencionar que o futuro reserva ainda grandes potencial de descobertas na astrofísica né a gente tem o James Webb telescópio novo telescópio espacial que vai lá no ponto de Lagrange L2 né bem além da lua e ele deve ser lançado em outubro desse ano e a gente também tem os telescópios terrestres gigantes como o GMT que pelo menos a comunidade de São Paulo tem acesso por enquanto mas está em construção e o ELT que é do ESO né Extreme Large Telescope que também está em construção e que vai ter um espelho de quase 40 metros 39 metros de diâmetro enquanto o GMT são vários segmentos e chega a 20 se eu não me engano a 24 metros né enquanto que o James Webb é 6,5 metros também um telescópio segmentado e o James Webb ele vai para o espaço todo dobradinho e tal e aqui são os painéis solares quer dizer aqui são os painéis de escudo né escudo solar tem também painéis solares mas aqui essa estrutura maior são escudos para proteger o telescópio da radiação solar então eu termino agradecendo tem algumas informações quem tiver interesse eu tenho alguns drops astronômicos falando um pouquinho de astronomia no YouTube mas é o YouTube do meu filho então tem que procurar Bruno Bergman eu tenho uma homepage tenho o Facebook o Instagram e um Twitter e no YouTube também eu tenho uma musiquinha bem legal que eu fiz por um congresso que eu eu organizei e ficou bem bacana se alguém tiver interesse em dar uma olhada fica aqui para vocês também e é isso obrigada ok muito obrigado Thaisa propõe que abram microfones para aplaudir agradecendo a palestra Thaisa deve ter algumas perguntas aí eu acho que aqui na lista o primeiro é o Sérgio Rezende estava impaciente para perguntar vai fazer a segunda pergunta agora vocês estão vendo a minha tela ainda e eu estou me atrapalhando sim tocou o telefone bem na hora já já desliguei aqui uma pergunta agora eu queria que parabéns Thaisa por esse ótimo coloquio que até eu que não entendo nada nesse assunto entendi até uma certa parte Você chegou a ter 100 participantes Nós tínhamos 100 participantes 15 minutos atrás Agora caiu um pouco Porque eu acho que é uma fase bem especializada Mas foi muito interessante 101 participantes Opa! Muito bem Que você está trabalhando Usando telescópios De primeira linha, de todo mundo Do alma E fazendo teoria Para entender Observações experimentais Parabéns, Thalisa Muito obrigada Mais alguma pergunta? É o Bruno que tem uma pergunta Eu também me inscrevi Vai, vai É o Bruno Thalisa, muito obrigado pelo coloquio Foi ótimo Eu como sou teórico Deixa eu perguntar A parte que me cabe Você falou Antes Acho que foi ali durante o Alma Que vocês acham Que vocês viram o horizonte de eventos Eu ouvi certo? Não Não, na verdade Na verdade ainda não Quer dizer O único Observação do horizonte de eventos Foi com o Event Horizon Telescope Certo Então acho que eu quis falar Então acho que eu quis falar muita coisa Junta Então o Event Horizon Telescope É uma associação de vários observatórios O Alma é um deles Mas tem também observatório nos Estados Unidos Na Europa No Polo Sul Então eles usam todas as antenas observando junto Para simular uma antena gigante do tamanho da Terra Porque para enxergar o horizonte de eventos É o equivalente a enxergar uma laranja na Lua Então a gente calcula qual é que tem que ser a abertura Para você ter essa resolução angular E tem que ser do tamanho da Terra Então eles simulam isso Só que depois tem que fazer muito processamento de software Porque é como se fosse um espelho esburacado Então tu tem que fazer a reconstituição da imagem Então é uma coisa bem sofisticada Essa observação do horizonte de eventos Então a gente está esperando mais até Mas é uma coisa bem sofisticada Não é só o Alma, né? É o consórcio inteiro então É o consórcio inteiro O Alma é uma Mas é um participante bem É importante Até tem umas simulações Se não tivesse o Alma Daí quase que não daria para enxergar o anel que eles viram Bem, estamos esperando aí os resultados do buraco negro Nosso buraco negro, o sagitário Para a gente testar a relatividade geral Então isso é uma parte importante Olha, eu agradeço muito Deixa eu dar uma provocação aí para o Cid Que o mecanismo para essa eficiência toda De transferência de matéria e energia, Cid É emissão estimulada Essa era a pergunta que eu quero fazer para a Thaisa Então é essencialmente É essencialmente um laser do tamanho do sistema solar É Tá bom Obrigado de novo, Thaisa Ótimo coloque Obrigada Acho que agora é a Nádia que tem perguntas Eu fiquei em dúvida No primeiro trabalho que você mostrou O seu, o da rosquinha, anel, não sei Aí tem uns picos meio Uns grandes no meio Aquilo é algum efeito de interferência? Eu não entendi direito Porque a simulação se mostra bem os tipos laterais Mas aqueles também Então, justamente Então, aquelas linhas fininhas São linhas de emissão E quando a gente vê a largura no espaço de velocidade A gente transforma o delta lambda em delta V Então, no espaço de velocidades Aquelas linhas mostram que Aquilo ali vem de um gás Que tem um distúrbio Uma dispersão de velocidade Da ordem de 100 a 300 km por segundo E isso é esperado para um gás Que, por exemplo, está no potencial de uma galáxia Está no potencial gravitacional Ele está orbitando ali Tu espera essas linhas estreitas Que a gente chama Que é o reflexo dele estar naquele potencial Mas quando a gente vê uma linha Bem larga Com largura de 10 mil km por segundo A gente tem que ter alguma coisa E depois ainda com esses dois picos Assim, aquela forma É bem característica De um disco em rotação Um anel, na verdade, em rotação Então, a gente conseguiu ver Qual é que seria a inclinação do anel O raio interno, o raio externo Então, quando a gente vê Esses perfis muito largos Eles vêm dessa região Que a gente chama Broadline region Que é logo depois do disco de acreção O disco de acreção não emite linhas Então, a gente não pode fazer cinemática Para a gente estudar o movimento do gás Precisa linha de emissão Então, no disco de acreção A gente só vê um contínuo A maioria é a radiação free E depois, para fora À medida que a temperatura cai Começa a recombinar Começa os elétrons a se combinar Com os átomos de hidrogênio E daí a gente tem as linhas De recombinação Emite H alfa, H gama, H delta E vai indo Uma cascata ali Descendo os níveis de energia E tu vê essas emissões Então, essas emissões Como a gente conhece O comprimento de onda de repouso Delas É que permitem a gente estudar Então, a cinemática Então, na Broadline region Já dá para ver essas linhas E elas são sempre bem alargadas Naquele caso específico Elas tinham os duplo pico Que era um disco Tem outros casos Que não é tão evidente Que é um disco Ela é só mais alargada Então, pode ser um disco Não tão perfeito Ele pode ter ejeções Então, para a gente Quanto mais perto do buraco negro Mais larga vai ser a linha Então, a gente sabe Quando a gente vê Um espectro daqueles Que tem as linhas Da Broadline region Que são linhas largas E as linhas estreitas Que estão no potencial da galáxia Entendi Ah, Márcio Tá, obrigada Ô, Thaís Eu tenho uma pergunta E tem a ver com laser, claro Bem, nós trabalhamos com laser E com nanopartículas Então, nós estamos Em uma escala Bem diferente da sua Mas eu sei que existe Na nossa galáxia Uma estrela Que é a estrela mais brilhante Chama-se Eta Carina A Eta Carina E ela emite laser E emite laser Emite laser Na região de 900 nanômetros Por aí Quando você falou Desses quasares Com tão grande intensidade A minha primeira coisa Que vem na cabeça É o seguinte E você consegue ver Alguma tipo Emissão estimulada Ou laser A partir de outras galáxias Existe algum estudo desse tipo Eu sei que existe muito Na nossa galáxia, né? Sim Não é muito engraçado Isso me lembrou De um episódio pitoresco Que quando eu fui fazer Meu postdoc Na verdade O postdoc Que foi na Universidade de Maryland Você falou, né? No doutorado Eu não vim Eu fiz no Rio Grande do Sul mesmo Mas o postdoc Eu fiz na Universidade de Maryland E eu trabalhei Com um pesquisador Que observava em rádio E ele observava a laser E daí ele tinha Ele foi o primeiro O descobridor de lasers de água Em outras galáxias, né? Então ele brincava Quando eu cheguei Ele dizia Eu descobri a praia de Copacabana Lá na galáxia Eu não sei das quantas Então ele Então existem galáxias Que tem lasers, né? De água De hidroxila Inclusive tem essa minha postdoc A Ecatelina Que está observando galáxias Com emissão Mega-Maser De hidro-OH, né? Então tem essa emissão estimulada De moléculas, né? Nessas galáxias Então isso realmente Se verifica, né? Mas no disco de agressão Eu acredito que é Aquela radiação mesmo Free-free E temperatura altíssima Eu lembro do nome De um fulano chamado Meltzer Eu acho que foi o primeiro fulano Que viu emissão estimulada Em meio internacional Ah, tá O nome é familiar Mas eu também não estou bem por dentro É, isso é coisa de década De 30 ou 40 1930 e tantos Ele só veio usar a palavra Laser A partir da estrela Da Eta Karim Em 1970 Mas existe atualmente Alguns trabalhos em que as pessoas Falam de leis Em diferentes estrelas Por aí Mas aí eu tenho uma outra pergunta Não sei se... Ah, Antônio Azevedo tem uma pergunta Então Depois eu faço a minha pergunta Por favor, Antônio Thais, obrigado pela apresentação A minha pergunta é mais Eu não poderia perder a oportunidade De fazer essa pergunta Porque Eu gostaria de saber se Na comunidade de astrônomos Tem-se uma opinião A respeito desse astrônomo De Harvard Wave, Love Ah Que recentemente saiu Com uma controvérsia Sobre a visita De um alien No sistema solar Eu queria que você comece Porque me parece Que ele é uma pessoa Controvertida Mas Ele teve um espaço Muito grande Na mídia científica A Scientific America A última Scientific America Eu tenho uma entrevista Com ele Muito grande Você tem Vocês tem alguma opinião Série a respeito dele Me desculpa Para isso Mas Eu não podia perder A oportunidade De ser um professor Da área Eu já assisti Até palestra dele Ele gosta De fazer Fazer Digamos Palestra Para a mídia E tal E as palestras dele São sempre cheias de gente Eu já assisti lá Num auditório Em Harvard Onde É E eu acho Que ele tem Umas opiniões Meia controversas Eu não sei Se ele acredita Mesmo Ou se ele está Só para fazendo Fazendo Médio Digamos assim Eu acho que ele só quer Chamar a atenção Da mídia Sabe Eu não sei Se ele acredita Porque ele é considerado Um físico De boa qualidade De boa formação Ele é bem respeitado Eu fui checar um pouco A escola dele E notei que era Uma pessoa respeitada Ele veio com essa ideia Extremamente revolucionária Ele tem esse lado Meio malucão Eu também Achei ele bem controverso Porque eu assisti Assisti palestras dele Muito boas Mas daí também vi Umas coisas malucas Que ele andou dizendo Porque para quem Não acompanhou a notícia É que eles detectaram Um objeto Que passou pelo sistema solar Que não parecia Com nada Que fosse Um objeto Originário Do espaço Afim de ser De uma civilização estranha Porque esse cara Foi aquele que recebeu O dinheiro Ou propôs a ideia De fazer uma nave Uma nave interestelar Acionada por laser A partir da terra Usando espelhos Não sei se o Rios Está trazendo O Rios foi a primeira pessoa Que me chamou a atenção Disse uma vez Ok, obrigada É, não tenho uma opinião Definitiva Mas eu sei Concordo que ele é controverso Alguém mais Quer fazer perguntas? Acho que o Rios Ligou a câmera agora Ele provavelmente Vai fazer uma pergunta A isso? O microfone seu Está fechado Seu microfone Está fechado Rios Agora Não, perguntaram Se eu estava Por aqui Eu vi a pergunta Do Antônio Mas eu me desculpo Que eu perdi Um intervalo aí Que outras pessoas Podem ter perguntado Sobre matéria negra E essa coisa escura Dentro do contexto Das explicações experimentais Se matéria Pois é A relação dos buracos negros Com matéria escura Para mim Eu não saberia te dizer Porque são duas coisas diferentes Ou seja A matéria escura É uma É uma Digamos Uma observação Que a gente faz Em grande escala Para as galáxias Para a gente explicar As curvas de rotação De galáxias A gente precisa Botar uma matéria escura Que se estende A grandes distâncias Virial É Para poder Explicar Por exemplo O movimento das estrelas Orbital das estrelas Numa galáxia Então elas andam Na beirada das galáxias Bem mais rapidamente Do que a gente esperaria Se a matéria Fosse só a matéria visível Então existe essa evidência Agora em escalas Dos buracos negros Não aparece isso muito Nas pesquisas Que a gente faz Então assim Parece uma coisa Um pouco desconectada Obrigado Mais alguma pergunta Só um comentário Com a pergunta do Rios Sim O Rios Existe Desde que o LIGO Detetou esses buracos negros De tamanho esterol As pessoas Têm se perguntado Quanto de matéria escura É composta Por esses buracos negros Mas as estimativas Ainda são Que ela A quantidade De matéria escura Que esses Essa população De buracos negros Mas Estelar Explicaria Ainda é muito pequena E não explica Esses discos De rotação Essas relações De rotação De galáxia Ah tá Eu não tinha entendido A pergunta Tá Se a matéria escura Poderia ser buracos negros Se teria implicação Conectada Exatamente Sim E eu sei também No experimento Que foi feito Um tempo atrás Vários anos atrás Que era o experimento Macho Que era procurar Por efeitos De lentes gravitacionais Se tivesse Bastante buraco negro Para explicar A quantidade De matéria escura Necessária No halo Da via light Assim Porque se estima Que ele esteja distribuído Assim A vários raios Se estendendo A vários raios Da via light Então E a gente Olharia As nuvens De magalhães As estrelas Das nuvens De magalhães E deveria Detetar Efeitos De lente gravitacional Amplificação De imagem De estrelas Nas nuvens De magalhães Porque Deveria Frequentemente Passar um buraco Negro na frente Se fossem Números Suficientes Para explicar A quantidade De matéria escura Que a gente precisa E isso foi negativo Eles encontraram Alguns eventos Mas muito poucos Para poder explicar A matéria escura Mais alguma pergunta Eu tenho uma pergunta Que é uma curiosidade Há muitos anos atrás Eu escutei Palestras Feitas pelo Pacheco Eu não sei Onde é que ele anda Atualmente Não sei Se ainda trabalha Na França Na França Em Nice Também do Steiner Em que eles destacavam A importância Da instrumentação Ótica Para se fazer Astronomia Atualmente Ainda tem muito espaço Para fazer Instrumentação Ótica Em laboratório Considerando Que existem Todos esses Telescópios Grandes Etc Eu acho Que é algo Que falta Ainda para o Brasil Porque A gente Até está Participando Do GMT E o Laboratório Nacional De Astrofísica Formou Um pessoal Lá Que uma Das pesquisadoras Ela Montou uma firma De fibra ótica E o GMT Está usando Ah, desculpe Me atrapalhando É o GMT É um instrumento Do Subaru Subaru É um telescópio Dos japoneses E tem um instrumento Que é Prime Focus Espectrograph E que ele é todo Com fibra ótica Para pegar os espectros E Uma firma brasileira Que é um spin-off Do laboratório Lá Da pesquisadora Que fez pesquisa Em instrumentação No LMA Fez essa firma Então tem muita interação Ainda com o Laboratório Nacional de Astrofísica E Eu diria assim No Brasil Ainda é um pouco Incipiente Mas deveria ser estimulado E lá fora É muito forte Isso Vários Assim Todos Todos Os grupos De astrofísica Na nossa universidade Tem A grande maioria Tem Um departamento Um grupo Instrumental Forte Instrumental Forte Então eles Ah, eu sou encarregado De trair o instrumento Eu sou encarregada De trair o instrumento Então E eles estão sempre Envolvidos nisso E eu acho que é uma coisa Que falta ainda para o Brasil Embora tenha Que nem eu te falei Um instrumento Bem importante Que está sendo feito Com participação brasileira Justamente a gente vai poder Usar o instrumento Porque Os brasileiros Estão fazendo A parte de fibra ótima Uma última pergunta Minha Não sei se vai ter mais alguma Qual é a ordem De grandeza Do número De pesquisadores Em astrofísica E astronomia No Brasil Pois é Estou pensando Na Na sociedade Oceanômica Brasileira Eu estou achando Que deve ser Da ordem de mil Eu também Tenho uma barra De erro grande Porque eu não tenho certeza Teria que ver As estatísticas Da sociedade Oceanômica Brasileira A barra de erro grande É típica Da astrofísica Mas não é tão longe Disso aí Certo Tá bom Bem Tem mais alguma pergunta? Bom Se não tem Eu proponho que Abra os microfones Para aplaudir E agradecer A excelente palestra Da Thaisa Muito obrigado Thaisa Obrigada Bom Então Ficamos por aqui E agradeço Então Pela palestra E Bom final de semana A todos Na sexta-feira Estaremos de volta Aqui Certo Bom final de semana Obrigada Gente Obrigada Thaisa Obrigada Tchau Tchau Cid Aqui vai Nosso gestão Cid Sim Que você sabe Na próxima sexta-feira Se você já Quer dizer Quem é Ajuda As pessoas Ajuda Ajuda Sim É o Bruno Bruno Nogueira Eu acho Que é um Doutor Há poucos anos 4 ou 5 anos Ele trabalha Com materiais Bidimensionais Fazendo Espalhamento Rama E ele Quando apresentou Tese Ele teve A tese Premiada Pela SBF Eu assisti Algumas palestras Dele Ele é Muito Bom E ele é Um muito Bom Expositor Então Eu já Eu já Mandei Essa Informação Aí Lá Para o pessoal Que faz a Divulgação Bom Valeu Valeu Tchau 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 Tchau